Aleluia! Ari Fernando Silva, o Senhor Deus, que te chamou esta graça maravilhosa, que te conhece antes que fosses formado no ventre de tua mãe, te selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Sialamá Salaya, bendito seja o Senhor, que te chamou para o cargo de músico, onde fosses fiel ao Senhor, que colocou o Senhor durante cinco anos como encarregado local de orquestra, e também há três anos como encarregado regional. Irmão Ari, Deus te agradou do teu trabalho, e hoje te chama para o ministério de anciãs. Sialamá Salaya, bendito seja o Senhor, que te chamou para o ministério de anciãs. Irmão Ari, Fernando Silva, exordenado pela mão do presbitério, como ancião, para atender o Jardim Verônia, e aonde Deus, pelo Espírito Santo, te enviar. Sialamá Salaya, bendito seja o Senhor, que te chamou para o ministério de anciãs. Sialamá Salaya, bendito seja o Senhor, que te chamou para o ministério de anciãs. Neste momento tão maravilhoso, onde Tu, Senhor, elegestes para o Teu ministério como ancião, o irmão Ari Fernando Silva. Senhor, nos recordamos agora quando o apóstolo Paulo, também sobre a mão dos presbitérios, foi ordenado, Senhor, e disse na sua boca, a Timóteo, Timóteo, exercita os dons que te foi dado pela imposição da mão do presbitério. Bençoa o Teu servo, enche de virtude, de poder, de revelação, de humildade, de mansidão, de sinceridade também, Senhor, que ele possa se unir ao irmão Massaro, irmão Massaro, se unir a ele, glória, a igreja vai prosperar, a igreja vai cantar também, Senhor Deus, abençoa a esposa do Teu servo e o filho também, Pai Glorioso, derrama sobre eles a unção necessária para poder te servir na terra, Senhor Deus, quando o Teu servo for ungir alguém, se for enfermo, liberta, se encontrar um inimigo, endemoniado, fazendo alguma coisa, e algum servo expulsa em nome do Senhor, derrama Teus dons, quanto dom Tu tem na Tua glória, derrama sobre nós, e sobre Teu servo também, quando for fazer um batismo, Senhor, guia ele, cera as almas nas águas, glória, e permita que tudo possa ser feito de acordo com a Tua vontade, une-o a nós e nos uniremos a ele, com mansidão, com pureza, e tudo será bem feito para a Tua gloriosa obra, damos graça te pedindo, Pai Glorioso, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente, bendito eternamente, aleluia, 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 aleluia Bendito Senhor, louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar aí, por favor. Ah, mas está maravilhoso, que glória, irmãos. A presença de Deus tomou nós hoje. Glória ao teu nome, Senhor. Os irmãos, depois subam aqui, por favor. Podem colocar a tribuna, irmãos. Glória ao seu santo e ministério, passarão aqui, irão o nome, local e o ministério que receberam de Deus. Por favor, comece. Comece aqui, então. Alexandre Rocha Vaz, Jardim Odete e Itacoaquecetuba, Ancião. Glória a Deus. Nixon Almeida de Oliveira, Diácono, Jardim Robru. Glória a Deus. Genevaldo Patrício de Sena, Cidade aí Carvalho, Ancião. Glória a Deus. Fernando Gomes da Silva, Diácono, no Parque Cruzeiro do Sul. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Douglas Domingues de Moraes, Ancião, na Vila Nova Coruça. Glória a Deus. Márcio da Silva Roberto, Ancião, Jardim Robru, São Miguel Paulista. Glória a Deus. José Valdendir, Ancião, Jardim Alexandre Ferraz de Vasconcelos. Glória a Deus. Josias Barbosa Pedro, Ancião, Paracoab, Juscelino Kubitschek, em Goianazes. Glória a Deus. Valcenir Ziroldo, Diácono, na Vila Guilhermina. Glória a Deus. Glória a Deus. Manuel Barbosa dos Santos, Jardim Vilma Flor, Cidade Tiradentes, Ancião. Glória a Deus. Genildo Alves de Souza, Engenheiro Goulart, Ministério de Diácono, ordenação, dia 20 desse mês, às 19 horas, numa quarta-feira. Glória a Deus. Samuel Junqueira de Oliveira, Vila Ré, Ancião. Glória a Deus. Rodrigo César Salustiano, Diácono, em Artur Alvim. Glória a Deus. Reginaldo de Araújo, Diácono, no Parque do Carmo 3, região de Itaquera. Glória a Deus. Dário Ligeri Júnior, Diácono, Vila Ré. Glória a Deus. Rogério Aparecido de Souza, Diácono, Vila Verde, Itaquera. Glória a Deus. Cléber de Lima Petriz, Diácono, em São José dos Campos. Glória a Deus. Daniel Marcos Alegria, Diácono, Coabiu Itaquera. Glória a Deus. Leopoldo José de Carvalho, Diácono, Vila Ré. Glória a Deus. Eliseu Antônio dos Santos, Ancião, aqui em Hermelino, Mataraz. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Agradeço a Deus do fundo do meu coração. Pela obra de salvação que o Senhor fez na minha vida. Ainda nos dias da minha mocidade, tem me chamado para essa graça tão santa e maravilhosa. Firmou os meus passos e tem iluminado o meu caminho até o presente momento. Agradeço a Deus que no tempo certo, ainda jovenzinho, o Senhor também tem me selado com a promessa do Espírito Santo. Com essa joia permanece no meu coração até o dia de hoje. Dou graças a Deus pela família maravilhosa que o Senhor tem me preparado. Uma santa serva de Deus tem colocado no meu caminho. Bendito o Senhor tem me ajudado a servi-lo com todo o desvelo da minha alma. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, caros irmãos, por esse dia tão maravilhoso e especial que o Senhor assim tem feito a sua vontade nas nossas vidas. Dou graças a Deus, amados irmãos, pela família que o Senhor tem me dado, pelo ministério. Aleluia que desde criança também, servindo ao Senhor, nos acolheram, nos aconselharam, nos ajudaram, nos ensinaram, nos ensinaram o caminho da humildade, o caminho da retidão. Bendito é o Senhor e fico feliz de ver toda essa multidão nessa noite. Bendito é o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós sentimos um menino sem condições, sem capacidade para tão alto ministério. Mas se a irmandade orar por mim, tenha certeza, eu orarei por cada um de vós. E o Senhor nos ajudará, nos abençoará, nos instruirá no caminho que o Senhor nos levará a cião celestial também. Dou graças a Deus, amados irmãos, que muitas obras o Senhor tem feito. Aleluia.